Nas estradas cálidas do amor As encruzilhadas são sem fim Fiquei prostrado te esperando Acreditando mais na dor Dois pés, corséis, meus pés me levam longe Dois pés, patéis, meus pés são largos sólidos Nas veredas vejo tanta gente boa, reais Dois pés, corséis, não me deixei mais parado aqui Tanta tristeza nesse coração Ela avisou e agora se cortou Está faltando muito sangue Ninguém aqui acreditou Acharam que ela tinha vida boa Não acreditaram na pessoa Tão bonita assim nunca se viu Está com a vida por um fio Dois pés, corséis, teus pés te levam longe Dois pés, patéis, teus pés te levam longe Nas veredas a tanta pessoa boa, real Teus pés te levam longe Teus pés, fiéis, não te deixem congelada assim Estou pensando no valor da vida É importante ter mais empatia Há tanta razão pra viver Dois pés, corséis, meus pés me levam longe Dois pés, patéis, meus pés são largos sólidos Nas veredas vejo tanta gente boa, reais Dois pés, dois pés, corséis Não me deixem mais parado aqui